Vista de cá Parece filha de Oxóssi Doce de Oxalá Na tela como quem nada quer Só se apurar Noite de opar As folhas soltam o perfume Umedece o ar No baile da gafiel Ela é a primeira a querer dançar Me põe febre nos olhos Me põe pra rodar E prepara um veneno assim Deixo te achar que me achou O seu colar de contas Todas quero contar Junto a palavras soltas Em seus ouvidos falar É bom acabar com a sede Namorar na rede Ter você pra sempre perto de mim É bom, bom, beijo d'água doce Fonte que não cesse Ter você pra sempre perto de mim Noite de opar As folhas soltam o perfume Umedece o ar No baile da gafiel Ela é a primeira a querer dançar Me põe febre nos olhos Me põe pra rodar E prepara um veneno assim Deixo te achar que me achou O seu colar de contas O seu colar de contas Todas quero contar Junto a palavras soltas Em seus ouvidos falar É bom acabar com a sede Namorar na rede Ter você pra sempre perto de mim É bom, bom, beijo d'água doce Fonte que não cesse Ter você pra sempre perto de mim É bom, bom, beijo d'água doce É 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 bom, beijo d'água doce Obrigado.